A minha pipa, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho, eu ganho... Eu tinha ficado por frutada. Eu não avento, eu ficho ganhoso aqui. Mais uma para a comunidade! Eu me perdi com 12 para 13 anos, com 14 para 15. Assim, na fase de 15 anos, eu peguei a primeira barriga. Até que um dia eu achei que o dinheiro que eu gastava na cerveja já era um danone para os meus netos. Aí eu parei. Eu vivia na casa dos outros, então eu não tinha condições de ficar com ela. Aí eu dei para a cunhada da tia Nilma. Eu preferia que o Morro da Mangueira vivesse na paz, entendeu? Sem crime, sem tráfico. O rapaz que eu me entreguei a ele pela primeira vez, se ele me amasse, eu ia tentar amar ele. Mas ele me amou, ele me explorou, me fez filho e me deixou. Ficar filho é ensinar o pouco que você sabe. Deito na minha cama, rezo, deito na minha cama, vejo meus filhos. Não fico vendo filme de sacanagem para não sentir saudades. Sempre tive vontade de fazer uma música que falasse da favela e... Deus deu essa aspiração e veio a favela. Tomou um café de manhã, não. É pão com água. A minha história é importante. Se demorar mais, você esmanhece aqui. Minha mãe, só minha mãe teve dez filhos. E da parte do meu pai, tem mais três. O meu pai já faleceu. Nem conheci. Olha, gente, tem o comércio e fizemos quatro kitnets. Né? Em cima do comércio. Pra auxiliar no pagamento da escola e no plano de saúde dos neném. Tem gente aqui que não ganha nada não, gente. Tem gente aqui que passa necessidade. Eu posso dizer uma coisa pra você? Eu acho a Candelária a melhor parte do morro. Porque aqui é um lugar pequeno. Então, aqui é assim, a mãe vê uma criança muito arrumada, então ela faz de tudo pra o filho dela também estar. Então, eu posso dizer que aqui a gente vive muito bem. Eu tenho quatro ar-condicionado, não pago nada. Tenho dois, três, quatro, cinco televisões. Com todo o degrau de obstacularidade que a gente tem, mas a gente ainda consegue um espacinho pra felicidade. Eu gosto de saber viver, minha filha. Quem é bom não se mistura. Eu não sou boa. Mas não vou misturar com quem é pego que eu. Tem M-s-s que cantam previdões do cotidiano, do dia a dia de um bandido. Tem um ai que toca muito aí, que até é dono do Ouro da Prata é Jesus e ninguém leva nada da Terra. Mas o foco mesmo aqui é o samba, o pagode. Samba, o pagode e o funk. A tradição continua. Igual a Bateria da Mangueira. A Bateria da Mangueira tem uma tradição. Tu pode inventar tudo dentro da Bateria da Mangueira, mas a Bateria da Mangueira tem que ter aquela tradição. Qual é a Bateria da Mangueira, em todas as escolas tem que ter uma tradição. Porque nós não gostamos muito de paradinha, não. Nós fazemos paradinha porque nós somos obrigados a fazer. Solteiro, sou separado. Sou casado, mas estou separado só de família, né? Porque eu aprendi muito. E quando nós passamos a conhecer nossos filhos, quando vai pensar, já é tarde, já aconteceu. Eu estou com a minha esposa, estando dentro da minha casa e dando aqueles pulinhos, né? pulando muro, pulando cerca. E aí, o que aconteceu foi isso aí, né? Agora eu estou pagando pelo preço. Bom, é que é o ano todo. Samba para. É, como parou agora, né? Como já parou. Depois que acaba de desfilar, acabou. Se ganhar, vai de novo. Se não, sexta-feira já tem baile de novo. Sexta-feira já tem baile de novo, eu vou pro baile direto. Não tem mais samba em lugar nenhum. A diretoria da escola abre um teste. Você tem que ir lá samba e fazer o teste no barracão. Se eles te aprovarem, você é passista. É sangue, é suor, religião, mistura de raças no seu coração. Um elo de amor, a minha bandeira. Canta a estação primeira. Vai, Mangueira! Eterna paixão. A voz do samba. É verde rosa. Vida em cabeça e casão.